E aí, vou te levar agora em um dos lugares mais frequentados, ponto turístico aqui de Vargem Grande. Vamos lá, vou te mostrar aqui o povoado Moizinho e o lago do Moizinho. Show de bola! Vem comigo, bora! E pela cara você viu que eu acordei cedo, né? Meio contra minha vontade, fui até o povoado. Moizinho que fica a cerca de 5 km da sede. Se liga só que foi massa! E pronto! Chegamos aqui ao povoado Moizinho, que fica o lago do Moizinho. E aqui ó, a galera chega aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui ó. A galera vai estacionando aqui e o movimento aqui é bem grande. Eu cheguei cedo aqui, 10 da manhã, mas a galera vem almoçar, tomar aquela cerveja. E claro, né? Fazer aqueles registros fotográficos. São Romeiros, são ex-moradores aqui de Vargem Grande, são turistas. Vem do Maranhão inteiro. São Luís, vem muita gente de São Luís aqui. Se você é de São Luís e vem visitar aqui, é o lago do Moizinho, você vai esbarrar com pessoas lá de São Luís. Assim como na cidade de Vargem Grande, assim como lá em Nina Rodrigues. E quando você chega aqui, aqui tem várias opções ó. Tem várias opções de bares, restaurantes. E aqui você deixa seu carro, sua moto ali e você bota a moto aqui dentro do estabelecimento. Mas é... você chega aqui, escolhe o lugar para ficar e você vai... ter a opção de ir banhar nessa água maravilhosa que vou mostrar aqui para vocês. Olha o bar como tá cheio aí. E quando você chegar aqui, espero que o áudio não esteja estragando. Você chega aqui e vai se deparar com essa paisagem aqui maravilhosa. Então, quando vier em Vargem Grande, você não pode de jeito nenhum deixar de conhecer o lago do Moizinho. É aqui no povoado Moizinho, fica cerca de uns 3, 4, 5 km. Eu não calculei, mas é bem rapidinho. Dá para vir de moto, dá para vir até de bike e, claro, dá para vir de carro. A estrada é muito boa. E aqui você vai encontrar sua bebidinha, churrasquinho, uma refeição e esse lago maravilhoso. E aí